O 29 fala assim para a gente, nessa figura aqui, a 2740, eu tenho que o resistor R1 tem 6 ohms de resistência, então R1 igual a 6 ohms, e eu tenho 3 resistores que têm a mesma resistência, cada um deles com R2, e R2 igual a 18 ohms. E ele fala também que a força eletromotriz da fonte ideal, ou seja, uma fonte ideal, essa fonte aqui, é 12 volts. Vamos anotar, então. 12 volts a força eletromotriz dessa fonte ali. Aí ele pergunta para a gente, determine o valor absoluto e o sentido para a esquerda e para a direita da corrente I1. Então, eu quero saber essa corrente aqui, I1. É isso que eu vou fazer. Para eu encontrar isso, eu vou simplificar o meu circuito. Primeiro, eu vou pegar toda essa parte aqui do circuito e trocar por uma resistência equivalente. Repara que esses três resistores aqui, eles estão em paralelo. E como que eu calculo a resistência para resistores em paralelo? É só fazer 1 sobre a resistência equivalente, igual ao somatório de 1 sobre as resistências. Nesse caso aqui, no azulzinho, eu tenho três resistores de R2. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente, que eu vou chamar de resistência equivalente linha, vai ser 1 sobre R2, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R2. Então, o que eu encontrei? Que 1 sobre a resistência equivalente linha é igual a 3 sobre R2. Posso inverter aqui as frações, vai ficar assim, resistência equivalente linha igual a R2 sobre 3. Quanto que vale R2? 18. Então, 18 por 3, que é igual a 6 ohms. Então, essa é a resistência equivalente dessa parte em azul. Como que fica meu circuito agora, então? E aí fica assim, ainda tem a minha bateria. Aí, aqui embaixo, eu troquei todo aquele pedaço aqui do circuito por um resistor só. Esse é o que está em azul. E aí, continua o aqui de... Opa, está torto aqui, né? Continua aqui de cima o R1. Então, aqui ficou o R1 e aqui ficou a resistência equivalente linha. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou encontrar a resistência equivalente desse circuito aqui, que sobrou. Como que eu faço isso? Agora, os dois resistores, eles estão em série. Para resistores em série, como que eu acho a resistência equivalente? É só somar. Somatório dos R's. Nesse caso aqui, que eu vou chamar de resistência equivalente linha, linha, eu tenho a resistência equivalente linha mais o R1. quanto que é isso? É 6 mais 6, que é igual a 12 ohms. Então, eu encontrei que a resistência equivalente desse circuito é 12 ohms. Aí, eu vou utilizar a lei de Ohm para descobrir a corrente total que passa pelo circuito. É só eu fazer que... Vamos lembrar da lei de Ohm. V igual a R vezes I. Mas, nesse caso, qual é a minha diferença de potencial? A força eletromotriz. Então, eu vou ter que E. Qual é a resistência? A resistência equivalente linha, linha. Vezes a corrente total. Vamos chamar assim de corrente total. Isolando a corrente total, eu vou ter que ela é a força eletromotriz dividida pela resistência equivalente linha, linha. Quanto que deu isso? Deu 12 dividido por 12. Isso aqui deu para a gente 1 ampere. 1 ampere. Então, essa é a... Essa é a corrente total que passa pelo circuito. Mas não é isso que ele perguntou, né? Ele perguntou a corrente que passa aqui. Então, tem duas maneiras de eu perceber isso aqui. Eu posso perceber que essa corrente de 1 ampere vai se distribuir entre as três perninhas do circuito e cada uma dessas perninhas tem a mesma resistência. Então, em cada uma delas, vai passar a corrente total dividido por 3. Nessa é a corrente total dividido por 3. E nessa é a corrente total dividido por 3. Por quê? Porque são três fios iguais. Então, a corrente vai se distribuir igualmente entre os três. Ah, mas eu não quero perceber isso. Eu quero fazer... Essa aqui é a resposta letra A, tá? Não, não é a resposta letra A, não. Opa. Não é a resposta de nada ainda. Ah, mas eu não consigo perceber que isso aqui é um terço aqui. Como que eu faria? Então, vamos pensar aqui. Como esses três resistores... Eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Uma delas é só você perceber que os três fios são iguais. Então, a corrente é a corrente de 1 ampere dividido por 3, que é o que passa em cada um. A segunda maneira é você utilizar a propriedade que a diferença de potencial entre os terminais de circuitos que estão em paralelo é a mesma. Ou seja, a diferença de potencial para esse resistor é a mesma para esse e é a mesma para esse. Então, eu posso escrever assim. Lei de Ohm, de novo. Posso escrever V igual a Rvz, né? Lei de Ohm. Para cada perninha, eu posso escrever assim. Uma V genérica. Eu vou colocar assim, sei lá, V0. Igual a resistência dele, que é R2 vezes o I que passa por ele. Vou chamar, por exemplo, de I'. Vamos supor que eu fiz isso para esse circuito aqui. Escrevi para esse aqui. Aí, para o do meio, eu vou fazer assim. Eu vou fazer V1, tanto faz. Igual a R2 vezes I'. E para o terceiro, V2 igual a R2 vezes I'. Mas como os V são iguais, como a diferença de potencial para cada um deles é a mesma, todos esses valores aqui são iguais. Então, eu posso escrever assim. R2 vezes o I'. Igual a R2 vezes o I''. Que é igual a R2 vezes o I'. Tem mais uma linha aqui. Linha, linha, linha. E aí, olhando aqui, você percebe que, para isso ser verdade, as correntes têm que ser iguais. Então, as correntes têm que ser iguais. E eu sei, pela lei dos nós, que a corrente total é igual à soma das correntes. Então, I... Ora, são todas iguais. Eu vou chamar de I₀, por exemplo. I₀ mais I₀ mais I₀. Ou seja, I₀ igual a 3I₀. Ou seja, o I₀ seria igual a I₀ sobre 3. Então, se você tem duas opções, você pode simplesmente perceber que cada uma dessas perninhas aqui é igual. Então, a corrente vai se dividir igualmente entre essas três pernas. Ou você pode utilizar aqui a lei dos nós, com a lei de Ohm, para perceber isso. No final da história, a gente vai ter igualmente 1 terço de Ampere passando em cada uma das perninhas aqui. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, o que ele fala para a gente? Qual o sentido da corrente I₁? Ah, isso aqui é só a gente olhar aqui no circuito, né? A corrente aqui, na nossa convenção, vai do positivo para o negativo. Então, ela vai para cá. Isso. Dá a volta para cá. Então, quando ela está passando aqui no meio, ela vem assim. Então, ela passa aqui da esquerda para a direita, né? É isso. Para a direita. Então, a resposta da letra B é para a direita. Eu vou escrever aqui. Letra B para a direita. Só olhando ali a bateria, né? Para a direita. Ah, não precisa fazer conta? Não precisa. Para a direita. Letra C. Qual é? Ah, se você quiser... Ah, mas eu gosto de fazer conta. Quer fazer conta, então? Para você encontrar isso aqui, ó. Então, vamos utilizar aqui, ó. Agora, a lei das malhas. Eu vou desenhar só um caminho aqui, ó. Um caminho passando pelo circuito... Pelo resistor do meio aqui. Então, esse caminho vai ficar assim. Eu vou até apagar aqui. Eu vou desenhar embaixo para você entender como que você poderia fazer isso. Apaga isso aqui, que eu não vou mais usar. Então, está aqui o meu... O meu... É a bateria. Aí, aqui... O do meio. Estou só desenhando o do meio. Está um caminho aqui, ó. Beleza. Então, ó. O que eu não desenhei... Eu vou desenhar... Aqui, o que eu não estou considerando... Eu vou fazer ele aqui pontilhadinho. Só para você entender. Essas partes aqui, eu estou omitindo no meu circuito. Por que eu estou omitindo essas partes aqui do meu circuito? Porque eu quero fazer uma malha. Eu quero pegar um trajeto só do começo até o final. E eu sei que a diferença de potencial... Quando eu dou uma volta completa... Vamos supor que eu saí daqui e voltei para o mesmo lugar... A diferença de potencial tem que ser zero. Então, como que eu poderia fazer isso, ó. Como que vai ser? Eu vou começar daqui. Então, eu atravessei aqui... Vou fazer o contrário, tá? Para ficar mais... Para você entender. Melhor. Vou fazer aqui o contrário. Então, eu vou partir daqui e vou para lá, ó. Então, eu vou passar daqui. Só que eu estou passando na minha bateria no sentido contrário, né? Do positivo para o negativo. Então, quando eu passo na minha bateria, eu perco essa força eletromotriz. Agora, eu vou passar pelo resistor ali, ó. Então, vai ser menos, porque o resistor tira a energia do meu sistema. A corrente dele vezes a resistência R1. Então, estou fazendo aqui, ó. Passei por essa bateria. Passei por esse resistor R1 aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Cheguei aqui, atravessei o resistor aqui no meio. Então, vai ser menos o I0, porque não é o I total, né? Não passa corrente total por ele. Vezes o R2. Pronto. Dei uma volta completa, cheguei aqui. Lei das malhas tem que ser igual a zero tudo isso. Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou tentar descobrir o valor dessa corrente aqui. Então, o que eu vou ter, ó. Eu vou ter que, vou passar para o outro lado. Menos Y0 igual a I total vezes o R1 mais o I0 vezes o R2. Então, menos 12 vai ser igual a I total vezes o R1, que é... Quanto que era R1? 6. Mais I0 vezes o R2, que é 18. Percebe que eu tenho um sinal negativo na esquerda e do lado eu só tenho valores positivos. Então, a única maneira de isso ser verdade é se a minha corrente aqui, ó, for negativa. Então, as correntes, elas têm que ser negativas nesse caso. O que isso quer dizer, ó. Como eu fiz o caminho da direita para a esquerda, quer dizer que ele está me indicando que a corrente é no sentido contrário. Então, a corrente é para cá, né. Como a corrente é negativa, então é ao contrário do sistema, ao contrário do sentido que eu percorri a minha malha. Aí você pode resolver de uma maneira um pouco mais técnica, em vez de só olhando. Beleza. Letra C, qual é a energia total dissipada pelos quatro resistores em um minuto? Então, a gente quer energia. Vamos lembrar que potência é igual a uma energia por um tempo. Então, essa energia... Aqui é potência ou energia? Energia, né. Energia, vou isolar a energia aqui, é só multiplicar a potência vezes o tempo. O tempo eu tenho é um minuto, eu preciso achar potência. Potência eu vou utilizar o π², né. Resistência equivalente... Vou escrever a primeira equação. Vou utilizar aqui o π². No nosso caso, a gente vai ter que a potência vai ser igual a resistência equivalente linha a linha, vezes o I total, né. Que é a corrente que passa pelo circuito todo. Isso aqui deu para a gente 6, 6, não, 12, né. 12 vezes 1, que é igual a 12 watts. Então, a energia dissipada no sistema, por todos os meus resistores, é simplesmente a potência, que é 12, vezes o tempo. O minuto são 60 segundos. Aí é só você fazer essa continha, vai dar 720 Joules. Tchau, 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 tchau Obrigado.